Fala pessoal, beleza? Eu sou o Franz Rezende das redes sociais do Azulejista. Hoje nós vamos falar sobre o modo correto de usarmos os espaçadores nos assentamentos. Você sabia que se você não usava de maneira correta os espaçadores, você pode perder a garantia de produtos como esse aqui atrás de mim, cerâmica, retificada, porcelanato, entre outros? É isso mesmo, pessoal. O uso correto dos espaçadores faz parte da garantia dos produtos. Então eu vou explicar para você tudo sobre eles e como usá-los a partir de agora. Pessoal, espaçadores como esse aqui, cruzeiro, você tem ele de 1mm, como esse, 1,5mm, 2mm, 3mm, 5mm, até 8mm, no caso das cerâmicas bold, aquela cerâmica sem retífica, pode chegar, dependendo do tipo da cerâmica, até 8mm. Mas em materiais identificados como esse aqui, cerâmica retificada, de grande formato, nós usamos o espaçador de 2, que é o recomendado na caixa. Além dos espaçadores tipo cruzita, que são esses aqui, nós também temos os niveladores de piso, que é esse conjunto aqui, que é o clipe, a cunha e o alicate. Os niveladores também tem a sua haste equilateral de 1, 1,5mm ou 2mm. Na hora que nós vamos fazer o assentamento, pessoal, nós precisamos fazer o espaçamento entre as peças, justamente para seguir a recomendação do fabricante, e esse espaçamento entre as peças, depois ele recebe rejunte de acabamento. E pode ser simplesmente isso, epóxi ou acrílico. Então, para seguir a recomendação do fabricante, pessoal, nós estamos fazendo o assentamento dessa cerâmica retificada, que vocês estão vendo, com o espaçador cruzita de 2. Só que nós estamos usando, em conjunto com o espaçador, o nivelador de piso. Nesse caso, tem uma dica exclusiva que eu quero passar para você. Quando você for fazer o assentamento usando o nivelador de piso, você vai fazer o espaçamento com a cruzeta de 2 e o espaçador de 1. Franz, por que a cruzeta é mais larga do que o nivelador de piso? Pessoal, quando você está assentando pisos e o nivelador fica pressionado entre as peças, quando você vai cortar essa haste do nivelador aqui, ela pode quebrar errado e ficar essa ponta de plástico para cima, o que dá muita dor de cabeça para o azulejista retirar na hora do rejuntamento. E tem um segundo problema. Quando você vai retirar o nivelador de piso e ele está pressionado entre as peças, ele pode lascar o esmalte. Por isso, uma dica profissional, uma dica exclusiva para vocês aqui, é usem o nivelador de 1mm e a cruzeta de 2. Dessa forma, a cruzeta mais larga vai manter o nivelador folgado na junta. Quando você for quebrar o nivelador, ele vai quebrar corretamente, não vai deixar nem ponta de plástico para você ter dor de cabeça na hora do rejuntamento e também você não vai correr o risco de lascar o esmalte das peças. Dessa forma, pessoal, você vai fazer um assentamento perfeito, completamente nivelado, com o espaçamento correto, seguindo as orientações dos fabricantes e não vai ter nenhuma dor de cabeça na hora da finalização com o rejunte. É isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui, mas não perca os nossos próximos vídeos com mais dicas específicas de assentamento de pisos e revestimentos e não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Um abraço!